Pessoal, aqui é o Max novamente. Outro vídeo da linha da TSW, em especial a Jump, que está com uma versão novidade que vai chegar no mercado. Agora o Jump vai ter uma versão de 2.10, com um cog de 42 do conjunto X-Time, em breve para vocês aí. Conjunto integrado, as mesmas suspensão no Santur, XCM do modelo atual. A diferença principal vai ser o conjunto X-Time para vocês. Conjunto de freios hidráulicos, continua sendo X-Time, pneu Ares 129 Bona, conjunto TSW padrão à disposição. O modelo não está liberado para venda ainda, mas em breve será disponibilizado para os consumidores brasileiros. Garantia do quadro de 2 anos, o quadro não é vendido separadamente. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.